E aí galerinha, vamos para mais uma sacada de concurseiro? Essa série que eu estou bolando aqui, trazendo sempre uma sacadinha rapidinha para você, que pode otimizar os seus estudos. Eu estou em um dos lugares que eu mais amo no Brasil, que é em Porto Alegre, e aqui é uma cafeteria que eu gosto muito de vir para cá. E ela é uma cafeteria linda, toda estilizada, e aqui, quando eu venho para cá trabalhar, estudar, escrever, qualquer coisa, o meu foco fica 100% concentrado naquilo que eu estou fazendo. E essa é uma sacada muito importante para você, que tem dificuldade de se concentrar nos estudos quando você está em casa. Se você estiver em casa tentando estudar e não conseguir, porque a sua cabeça fica viajando a maionese pensando em um monte de coisa, experimente sair de casa e estudar em outro lugar. Essa mudança de ambiente produz uma quebra na falta de foco e você consegue renová-lo para continuar estudando e ter o máximo de aproveitamento. Segura essa sacada que ela faz diferença. Um abraço e até a próxima!